Eu vou cair, te achar assim, você vai esconder na equilíbrio E você vai ver o que eu fiz, sei lá Minha mudança, você vai esconder Serioso? A gente vai ver assim Vai, 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 a gente vai ver assim Lógico Lógico, vamos lá Vamos lá, a gente vai passar na rotina Vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos lá Vamos lá Vem se stickam lá vou, vamos lá Olha só, vamos lá, vai chik ten week Não, vamos lá para a prop voltante Quão vale Como é? Pais, a gente vai ver Pais, você vai ver o que você está na equilíbrio Espera assim Pode explicar? O que você acha essa? O que você acha? O que você acha? Mas como você acha? Estou em cima do Irina Estou em cima do Irina Ou em cima do Irina O que você acha?